Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Ser indiferente e agir com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Por um momento eu me fiz E fechei as portas do meu coração Por um momento eu me fiz Mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei Serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece No trono do meu eu pra não sofrer Eu sei Serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Eu sei Serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Tem gaivotas tem no ar Uma flor mimosa pra te oferecer Tem até uma viola Tem até um avião Eu sei, serei tua dúvida se o rei desiste queixar Serei a trama como a tramação São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve um sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo me faz tão fria e indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor de corpo e alma pra vencer esta batalha Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Vem cá, meu tendo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baian Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tendo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Vem cá, meu tendo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu tendo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, benguinho Vem cá, meu bengu, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu bengu, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, bengu, vem Vem cá, meu bengu, vem neném Vem meu bem Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada E molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi amor Você foi amor Até ter certeza Que me fez lembrar Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Oh Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Uma doce beleza Que faz a minha vida melhor Tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Que só existe você Dono dos meus desejos Não posso te esquecer Alicu de champanhe Que embriaga meu coração Mas só que te acompanhe Que na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Um olhar fascinante Que não para de iluminar Feito lua brilhante Que parece me acompanhar Uma luz tão acesa Que transforma tudo ao redor Com a doce beleza Que faz a minha vida melhor Tua pele macia Tua pele macia É o veludo da sedução Transpirando poesia No suor da nossa paixão Eu começo a sonhar Que só existe você Dono dos meus desejos Não posso te esquecer Alicu de champanhe Que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Tua pele macia Tua pele macia Enquanto viver Tua pele macia Tua pele macia Tua pele macia Alicu de champanhe Que embriaga meu coração Faz com que te acompanhe Na viagem dessa emoção Nada é proibido Quando é fruto desse prazer Quero arder nesse amor Eu te quero enquanto viver Enquanto eu 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 viver Do segundo andar Do segundo andar Meu apartamento A sala tão fria O vento batia Na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caíam Sobre o tapete Da sala vazia Aqui não tem vida Aqui não tem vida Pois a minha vida Por estar com você Por estar com você Já sofreu de amor Não tenho garra De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo O aviso a um passo Dos meus pés Vem o desespero Saí com louca Correndo pra rua Quase sem minua Me abracei Com outro pedindo ajuda Me desculpe amigo Eu não te conheço Não me deixe agora Me leve pra algum lugar Preciso falar Eu não sou vulgar Por estar com você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai entender Não saber o porquê Da minha loucura Quase sem minua No meio da rua Ai amigo Dói-me Esta dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode Já não tenho garra De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo O abismo a um passo Dos meus pés Não é preciso se esconder Quando o sentimento Brota Você não tem direito De não dar razão Quando o amor Abrir as portas Quem sabe A metade Que eu tanto busco Está em você Então porquê Se esconder de mim Me dê ao menos Uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então porquê Se esconder de mim Me dê ao menos Uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Não há gente Ou não No ar Como este Do setão A lua nasce Por detrás Da verde mata Mas parece Um sol de prata Prateando A imersão E a gente pega Na viola E ponteia E a canção É lua cheia A luz nascer Do coração Não há Gente A mão No ar Como este Do setão Não há Não há Gente A mão No ar Oeste Do setão Mas como é lindo Ver depois Por entre o mato Deslizar Caldo Regado Transparente Como o véu No leito No leito azul Nas suas águas Murmurando E por sua vez Roubando As estrelas Lá do céu Não há Não há A mão No ar Como este Do setão Não há Não há Não há A mão No ar Como este Do setão Coisa mais Bela Neste mundo Não existe Do que ouvir Um galo triste No setão Se faz Doar Parece Até a alma Da lua Que descampa Escondida Na garganta Deste Galo A solução Não há Gente Oh Não No ar Como este Do setão Não há Gente Adão No ar Como este Do setão Ai Que saudade Do luar Da minha terra Lá na serra Branquejando Folhas secas No chão Este luar Cada cidade Tão escuro Não tem Aquela Saudade Do luar Do setão Não há Gente Oh Não No ar Como este Do setão Não há Gente Não No ar Como este Do setão Do setão Não há Gente Oh Não No ar Como este Do setão Não há Gente É não No ar Como este Do setão No ar Do setão No ar Do setão No ar Do setão Do setão A paixão Do setão 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 Raiva e prazer Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que assombrou Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Tô me ferir Pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor Pois quem ama esse amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você E quem sabe descobrir que eu sou você Tudo em você Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir Vou me ferir Pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor quer muito mais Pois quem ama esse amor quer muito mais E quem é que se passa mais distante O rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que esse amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Vá com Deus Do amor ainda estará aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Despire minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Amor ainda está aqui Vá com Deus E tenta...